Governador, ao longo do seu governo, a área mais crítica tem sido a segurança pública e com muitas oscilações. Dois primeiros anos, a gente teve uma queda muito grande no número de homicídios e naquele momento as informações apontavam que teria havido uma trégua nacional entre facções criminosas e o seu governo negava, o secretário falava que qualquer pequeno criminoso era tratado como um grande chefe de facção. Em 2017, a trégua é rompida e aí a gente tem o maior número de homicídios da história do Ceará. 2018, o segundo maior da história do Ceará, até culminar em 2019 com a onda de ataques. Mas naquele começo, naqueles dois primeiros anos, quando as facções se armaram, arregimentaram gente, se fortaleceram, as facções não foram tratadas como uma gripezinha quando elas eram já uma pandemia? Eu acho que não é... Primeiro, Érico, eu não acho que isso é verdade, ao contrário. Uma das primeiras atitudes que eu criei no meu governo, inclusive, foi uma delegacia de combate ao crime organizado. Uma das primeiras ações que eu tomei quando assumi o governo, e você sabia a tensão que existia entre o governo e a polícia, foi construir uma relação, aproximar a polícia do governo e construímos aqui no Ceará o chamado Pacto pelo Ceará Pacífico, porque a responsabilidade da violência da segurança não é só do executivo, é do judiciário, são das outras instituições, é envolver a academia. Eu convidei o Fórum Nacional de Segurança Pública para assessorar e apoiar, construir uma política sólida de segurança, como a gente tem aqui, como nós construímos no Ceará na educação, que nós somos hoje uma referência no Brasil, e isso foi construído com diálogo, com indicadores, com ferramentas de controle, com projetos, com metas. Então, isso a gente tem procurado construir, isso é um desafio, um desafio que independe só de um Estado. A violência ultrapassou os limites dos Estados brasileiros. Eu sempre fui um grande defensor, e o Érico sabe disso, durante os quatro primeiros anos do meu governo, que era necessário criar um sistema nacional de segurança pública. É tanto que o Congresso Nacional aprovou no final do governo do presidente Temer, um sistema nacional de segurança pública. Ora, se é o principal problema nacional, se é o principal problema que a população reclama, como é que a gente tem um sistema para a saúde, tem um sistema para a educação e não tem um sistema para a segurança? Inclusive, esse sistema criou um fundo de recursos, que eu esperava que agora, com o governo Bolsonaro, pudesse colocar em prática esse sistema, pudesse haver uma aproximação dos Estados brasileiros, pudesse ter um sistema integrado de inteligência, porque fica lá no Rio de Janeiro dando comando em um Estado do Nordeste, fica lá a região Norte dando comando no Estado da região Sudeste. Eu aqui tive a coragem, e o Brasil assistiu em janeiro do ano passado, de fazer uma ação forte do sistema prisional cearense, porque o sistema prisional se transformou, na grande maioria, em escritório do crime. E nós criamos uma estrutura, acabamos com a comunicação, acabamos com as regalias, e houve aquela reação dos grupos, das facções e do crime organizado do Ceará. Então, nós temos agido, é um desafio, é uma coisa que exige de nós muita inteligência, investir em aperfeiçoamento policial, investir em reestruturar o sistema prisional, o diálogo com o judiciário, mas, fundamentalmente, a prevenção, as ações de prevenção. Eu pergunto, é o que pergunta ao povo brasileiro, qual é a política que esse país tem para reduzir o abandono escolar nesse país? Você sabe contar o abandono escolar, quando eu assumi o governo aqui no Ceará, 17%, nós chegamos a menos de 5%, são centenas e milhões de jovens brasileiros que estão hoje fora da escola, por uma falta de uma política, que são cooptados pelo crime. É o narcotráfico brasileiro, é o tráfico de armas, e a responsabilidade, eu sempre tenho dito isso, a responsabilidade para combater o tráfico de drogas, o tráfico de armas é do governo federal, não é dos estados. Governador, por falar nisso... O que aconteceu com esse governo? Nós criamos o Ministério da Segurança e esse governo acabou com o Ministério. Então, é preciso que as políticas derem continuidade, que sejam feitas, construídas com os estados e municípios nesse país, que tenham sustentabilidade e continuidade, que é o exemplo que eu sempre cito aqui do Ceará da educação. Só fazendo uma observação, o senhor falou, nós criamos o Ministério da Segurança, quem criou foi o Michel Temer, que o PT disse que deu um golpe, mas tudo bem. Governador... Não, quando nós criamos o Brasil, o Brasil... Entendi. O PT não deve estar muito satisfeito com o Brasil. Eu fiz parte, eu me sinto parte dessa luta. Eu estou brincando. Eu me sinto parte dessa luta, Vera, porque diversas vezes eu estive com o presidente, estive com o Raul Júlman, que foi o ministro, estive com o ex-presidente do Senado, enfim, foi uma ação importante de muitos governadores e prefeitos e lideranças e deputados e senadores que ajudaram a construir esse processo fundamental que precisa se colocar em prática nesse país. Está certo.